Música E eu tô aqui, vindo da boca, peraí pra perna, eu sonhei com você Sem compadre, não vai comigo, quando eu sonho vai acontecer Eu não espero sentir meu cheiro, se tá com medo de eu te agarrar E a perda é diferente, eu não vou ser por essa E eu não consigo deixar, meia lua, iluminada A paz, a flor, a voz da paz Sem compadre, não vai comigo, quando eu sonhei com você Sem compadre, não vai comigo, quando eu sonho vai acontecer O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?